Bom pessoal, então telinha inicial com os assuntos que serão discutidos aqui no vídeo de hoje, os temas do dia. Seis temas no total, dois deles em vermelho porque são os temas em destaque. Os temas em destaque são os assuntos que aparecem no título e na capinha do vídeo. E aqui embaixo um recado que é sempre importante. A minutagem permite que você selecione na linha do tempo o tema que quer assistir. De forma que vocês podem assistir ao vídeo inteiro ou apenas aqueles assuntos que forem do interesse de vocês. E sem mais delongas a gente parte para o primeiro tema que é o seguinte. Lá na parte superior da tela, dentro daquela caixinha preta, eu coloco o seguinte título. Resposta ao terrorismo da OTAN por parte da Rússia ou resposta russa contra ou ao terrorismo da OTAN que foi levado a cabo através da Ucrânia, das forças militares ucranianas. Eu falei recentemente com vocês aqui no canal a respeito de ataques ucranianos contra civis russos. O mais absurdo disso é que os ataques ucranianos a civis russos foram planejados para serem ataques contra civis russos. Aí a Rússia responde a isso atacando a infraestrutura militar ucraniana. Eu observei a forma como a mídia corporativa televisiva abordou essa questão e eu não sei se vocês observaram, mas se vocês observaram isso por favor comentem e a gente discute essa questão aí. A mídia corporativa televisiva tentou equiparar as situações. Sabe quando a mídia corporativa, sabe quando a TV fala rápido sobre os assuntos e equipara as situações? Foi algo nessa linha. Por que ela tentou equiparar as situações e a situação não é equiparável? A Ucrânia ataca a Rússia e a Rússia responde à Ucrânia como se as coisas tivessem sido iguais e não foram. O ataque ucraniano contra a Rússia, contra o território russo, foi um ataque de maneira planejada contra civis russos. E a resposta russa foi contra a infraestrutura militar ucraniana. Então as coisas não são equiparáveis. Claro, a mídia faz o trabalho dela a favor da OTAN. A mídia corporativa defende a visão de mundo da OTAN, mas a situação não é equiparável. Então faço questão mais uma vez de fazer a devida correção à forma como a mídia corporativa televisiva aborda os temas perante o seu público ali vendendo o seu peixe, que é o peixe da OTAN na verdade. Aí eu trago a seguinte matéria da Associated Press, mídia corporativa, para ver se os algoritmos alavancam a gente. É justamente por isso que eu pinço algumas matérias da mídia corporativa, porque ela é benquista pelas redes. Então faço questão, inclusive, de falar pausadamente Associated Press, né? Que é para ver se caiu nas graças dos algoritmos aí. É por estratégia e não por gosto, tá? Que eu trago matérias da mídia corporativa. A Rússia lança o número recorde de drones na Ucrânia e Putin diz que Moscou intensificará os seus ataques. Aí eu trouxe o mapa de parte da Rússia pintada de verde, a Ucrânia pintada de laranja. Todo mundo sabe que a Ucrânia já não é mais desse tamanho, mas o aplicativo que eu utilizo para pintar aí os países ainda não fez a devida atualização, porque a gente sabe que parte da população ucraniana optou por fazer parte do Estado russo e essas fronteiras aí, essas linhas de fronteira já dançaram bastante. Trago dois pontos, começo pelas letrinhas vermelhas. O Putin disse que inimigos da Rússia tentam intimidar o país e gerar incerteza. E qual é o ponto? Ele está falando aqui do ataque a civis russos em Belgorod e ele acerta quando ele diz que é uma tentativa de desestabilizar, gerar incerteza na Rússia. Diga-se de passagem, quando eu abordei esse ataque ucraniano à Rússia, eu usei mais ou menos essa abordagem aí de uma tentativa de desestabilizar a Rússia, jogar o povo russo contra o Putin como forma de... tentar fazer o povo russo sentir-se inseguro e jogar essa responsabilidade para o Vladimir Putin pela insegurança. E claro, o Putin responde como respondeu, o governo Putin responde à Ucrânia pesadamente para dar uma resposta à sua própria população depois de um ataque ucraniano deliberado contra os civis russos. Ou seja, uma resposta rápida e pesada, contundente, para mostrar para a população russa uma resposta russa a um ataque contra civis russos. Diga-se de passagem, as operações russas na Ucrânia, elas também tinham esse objetivo de passar uma mensagem, porque a população russa que vivia, etnicamente russa, que vivia naquele momento em estado ucraniano, hoje fazem parte do estado russo, estavam sofrendo nas mãos do governo ucraniano. E justamente por isso a Rússia disparou operações. Até porque era povo etnicamente russo, vivendo uma vida de violência, repressão, assassinatos, e o governo russo não fazia nada e lideranças políticas pedindo ajuda à Rússia. A Rússia acabou tomando essa decisão por esse motivo. Tanto é que a Crimeia, logo depois do Euromaidan, ela fez questão de fazer parte do estado russo. O tamanho era a brutalidade dos grupos que subiam ao poder na Ucrânia. Letrinhas azuis. Incapaz de obter sucesso atacando a força militar russa, os elenios que partem para o ataque a civis. E a Ucrânia já deixou muito claro isso. Isso é planejamento, isso é projeto ucraniano, porque faz meses que eu estou discutindo com vocês essa questão da Ucrânia ter mudado o seu foco, porque a contra-ofensiva falhou. Não conseguindo sucesso de retomada de territórios, ela parte para atacar civis na Rússia e tentar gerar na população civil russa uma sensação de insegurança. Isso já foi admitido pelo próprio governo ucraniano. Por que eu coloco a OTAN aqui no meio do pacote? Porque a OTAN não só fornece material para a Ucrânia, tanto bélico quanto de informações para os ataques, coordenadas assim por diante, quanto a inteligência ucraniana que é responsável direto por esse ataque, a inteligência foi completamente organizada depois do Euromaidan pela CIA. Então eu coloco a OTAN aí justamente por causa disso. Continuamos nesse assunto. Letrinhas azuis. A Rússia respondeu atacando infraestrutura militar e o Putin disse que não se deixará levar pelo ódio, que não atacará civis na Ucrânia. Ali eu botei na ucraniana, não. É civis na Ucrânia. Acho que eu estava pensando civis ucranianos e Ucrânia e acabou saindo uma coisa no meio do caminho, mas nenhuma coisa nem outra. É civis na Ucrânia. Quando o Putin fala dessa forma, que ele não se deixará levar pelo ódio e que ele não vai atacar civis na Ucrânia, ele reforça uma ideia que ele tem adotado, que inclusive ontem eu discuti com vocês, que é dizer que a Ucrânia não é a inimiga. Os ucranianos não são inimigos. A Ucrânia é uma ferramenta da OTAN e a OTAN é o real inimigo. O que o Putin chamou de elites ocidentais e o que eu costumo chamar aqui de oligarquias financeiras britânicas e estadunidenses. Mas estamos, acredito eu, não conversei pessoalmente com o Putin ainda sobre isso, mas tenho certeza que a gente está falando sobre o mesmo pessoal. Mas deixa eu esclarecer, eu não conheço o Putin pessoalmente, porque senão tem gente que me acusa aqui. Ah, é o canal da Rússia. Não, eu não conheço o Putin pessoalmente. Era uma brincadeira. A gente vive tempos em que precisa esclarecer as ironias. Mas quando o Putin fala isso, ele acerta em cheio por quê? Porque o foco não é criar tensão com a Ucrânia. Até porque foi a Ucrânia que foi transformada numa ferramenta contra a Rússia e acabou virando o que virou, que é uma ferramenta da OTAN, hoje bastante desgastada e em vias de ser descartada. O que ele faz é, dentro do possível, deixar saídas honrosas para as forças militares e políticas ucranianas buscarem a Rússia no momento em que não quiserem mais ser uma ferramenta da OTAN. Esse é o trabalho que o Putin tem feito, de deixar sempre uma porta aberta. E claro, porque sempre cabe deixar uma saída honrosa para o adversário. Por motivos que eu já discuti ontem com vocês aqui. E que sempre discuto. Mais uma matéria sobre esse tema. O exército russo diz ter destruído todos os seus alvos nos ataques na Ucrânia. Os alvos daquele momento, não são todos os alvos ucranianos. Só para deixar claro. A forma como a Rússia abordou o ataque que promoveu contra a Ucrânia. Letrinhas vermelhas. Segundo ponto. A Rússia toma cuidado para que a Ucrânia não vire um centro de ataques terroristas à Rússia. Repito o que eu já disse antes outras vezes aqui no canal. Quando a Rússia fala sobre desnazificar a Ucrânia, ela está falando sobre tirar o poder de fogo da Ucrânia que serve aos interesses da OTAN. É disso que ela está falando. E quando ela fala de desnazificar, o Putin não está usando uma força de expressão. Ele está falando literalmente. Porque tem grupos dentro da Ucrânia que eles são nazi. Eles usam símbolos nazi, palavras de ordem nazi. Falam sobre pureza racial ucraniana. Repito, seja lá o que isso signifique. Então é literalmente. Tem grupos nazi na Ucrânia que fazem parte do governo Zelensky. São base do governo Zelensky. Grupos que inclusive antes eram abordados como neonazi pela mídia corporativa. E depois do conflito começar, começaram a ser tratados como grupos nacionalistas ucranianos. Há uma mudança de foco aí, de enfoque. Letrinhas verdes. A CIA construiu a atual inteligência ucraniana, que foi quem decidiu atacar civis na Rússia. Por isso a OTAN é diretamente responsável pelo ataque contra civis na Rússia. Até porque fornece equipamentos, fornece munições, treina soldados. Tem o que já foi provado aí, gente da OTAN atuando diretamente no uso de equipamentos dentro da Ucrânia. Então a OTAN é diretamente responsável. Construiu a atual inteligência ucraniana. Foi a CIA quem o fez. A própria mídia corporativa ligada à OTAN já admitiu que a CIA é responsável pela consolidação da inteligência ucraniana. Eu não estou falando aqui nenhum segredo de Estado. Não estou fazendo aqui nenhum trabalho do Wikileaks, que diga-se de passagem é muito mais importante do que aquilo que eu faço. Então, até por isso, Juliana Sange está preso numa masmorra britânica. Então eu não estou dando nenhum furo aí, nenhum furo jornalístico. Não estou falando nada que já não se saiba que a própria mídia corporativa ligada à OTAN já não tenha admitido que é o papel da CIA na consolidação da atual inteligência ucraniana, que foi quem decidiu e planejou os ataques contra civis na Rússia e costuma fazer isso. Por isso, a OTAN está diretamente ligada a terrorismos dentro do Estado russo, contra a Rússia. Letrinhas azuis. A Rússia lançou mísseis e drones contra a indústria bélica da Ucrânia e contra estoques de munições. Comprometendo ainda mais a logística da OTAN e da Ucrânia. Por quê? Porque se a OTAN alimenta a Ucrânia e a logística da Ucrânia está comprometida, e a logística da OTAN se comprometeu porque apoiou a Ucrânia, estamos falando aqui de uma mesma logística. De forma que o que já não estava fácil, piorou. A Rússia respondeu de maneira cirúrgica, onde dói mais, porque a manutenção do conflito depende da capacidade ucraniana de manter o conflito. A Rússia vem prolongando esse conflito, até porque agora ela está com o controle do tempo. Quanto mais a Rússia prolonga o processo, mais debilita a logística da OTAN, a Rússia dá o tom da coisa toda, mas só que se a Ucrânia intensifica num certo ponto e mata civis, ela responde de maneira pesada para dar uma resposta para a sua população. Mas claro, nessa guerra prolongada, a Rússia se fortaleceu, fortaleceu a sua indústria bélica, ganhou resiliência econômica, inclusive desenvolveu mais o seu setor industrial, enquanto a OTAN está se fragilizando bastante. A questão é quem vai pedir arrego primeiro. Me parece que a OTAN está muito próximo disso. Os Estados Unidos só não entraram nesse processo ainda, porque tem eleição presidencial esse ano, me parece. Se pedir arrego agora, o Biden, que já não tem chance de ganhar, aí ele nem precisa ir concorrendo. Letrinhas vermelhas. A Rússia tem optado por desgastar a OTAN na Ucrânia. E os Estados Unidos e a União Europeia não aprovaram um novo apoio à Ucrânia, o que significa que, se houve ataque à infraestrutura ucraniana, estoques de munições que já estavam comprometidos, e o apoio da bolha da OTAN à Ucrânia não foi renovado, isso vai piorar muito o quadro do conflito. E os responsáveis pela aceleração desse quadro é a própria inteligência ucraniana que atacou civis russos e teve como resposta a destruição de mais munição de que a Ucrânia precisa. Estamos na Ucrânia, vamos falar do Zelensky, do Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, porque ele deu entrevista novamente. A The Economist, não sei se é a intenção dela, mas é uma entrevista atrás da outra retratando o Zelensky como uma figura malucada. Até não me lembro se a outra não foi da revista Time, agora não me recordo. Mas a matéria é a seguinte, uma entrevista de ano novo com o Volodymyr Zelensky. O presidente ucraniano permanece desafiador apesar da perspectiva de um ano sombrio pela frente. Então perceba que é sempre assim, o Zelensky pensa uma coisa, a realidade é outra. A mídia corporativa está nessas, e é uma abordagem que está de acordo com a realidade, de abordar o Zelensky como um cara fora da realidade, que é o que eu tenho chamado aqui de Napoleão de Hospício. Até porque a mídia corporativa tem pintado o Zelensky como Napoleão de Hospício para que ele se torne cada vez mais uma figura descartável. A mesma mídia que alavancou o Zelensky como o herói de guerra, agora vai desinflando ele, ou mantendo ele inflado, sem nenhuma substância, qualquer substância assim de realismo. Ou seja, ele tem delírios de grandeza, mas na verdade se torna uma figura cada vez mais microscópica. Letrinhas verdes. O Zelensky disse que isolar a Crimeia será o foco da Ucrânia em 2024. Não é que será o foco em 2024, já vinha sendo o foco antes, só que a Ucrânia não conseguiu. O que o Zelensky está tentando repassar aí é o que a OTAN disse que a Ucrânia deveria fazer, e até tentou, mas não conseguiu. Porque ao invés da Ucrânia focar na Crimeia como a OTAN queria, e ela até fez um grande esforço na Crimeia, para isolar a Crimeia, mas sem grande resultado, é que a tentativa ucraniana de atacar em muitos frontes foi falha. Aí a OTAN disse que esse era o problema. Os Estados Unidos falaram várias vezes isso. Agora o Zelensky abre o ano de 2024, fala, não, nosso foco agora é fazer aquilo que a OTAN disse, que a gente deveria ter feito, para ver se de repente ele consegue apoio. Agora eu vou fazer o que vocês mandaram, então é direitinho, eu prometo aí que eu vou obedecer. Mas não é meio tarde, será que isso aí? E diga-se de passagem, a Crimeia é inegociável para a Rússia. Ou seja, o Zelensky caminha cada vez mais para tornar a situação inegociável com a Rússia, ele vai queimando cada vez mais pontes. Letrinhas azuis. O Zelensky fez um pronunciamento delirante de Ano Novo, delirante, uma coisa completamente fora da realidade, no qual ele falou sobre vencer a Rússia, e no qual culpou todos, desde as forças internacionais até o próprio povo ucraniano, pelo seu fracasso. A gente vai lutar até o último ucraniano, começou a culpar todos os ucranianos, estilo Hitler, Segunda Guerra Mundial, quando ele viu que a coisa desandou a maionese. A culpa é até muito cabível a comparação dada a quantidade de nazis que tem na base do governo Zelensky. Então, o Zelensky entrou num estágio de delírio que vai vencer, e se não vencer é porque a culpa é do povo ucraniano que não teve tenacidade suficiente. Já que estamos falando da Rússia, trago essa matéria aqui, que envolve a Bulgária. Refinaria de petróleo russa em estado da União Europeia é invadida pelas autoridades. Ou seja, a gente teve uma ação búlgara para afastar a Bulgária energeticamente da órbita da Rússia. Mas, logicamente, é um processo progressivo. Letrinhas vermelhas. A partir de janeiro, a refinaria da Bulgária não irá exportar combustíveis refinados a partir de petróleo russo. Uma tentativa de estrangular ainda mais as relações energéticas entre a Rússia e a Europa. A Europa perde nisso. A Rússia pode perder momentaneamente, mas a Rússia canaliza para outro lugar e volta a ter os ganhos novamente. Que foi justamente o que ela fez. Ah, não querem petróleo para o Oeste? Eu jogo tudo para o Leste. E aí, Índia e a China fizeram uma festa. A energia barata que deveria desenvolver a Europa foi desenvolver a Índia e a China. Agora, a tentativa é qual? É mudar esse panorama de que o petróleo russo continua indo para terceiros e depois chegando até a Europa. Por outros caminhos. O petróleo russo vira combustível para a Europa. A Europa quer que nem o petróleo russo seja possível. Mas, claro, o sistema sempre vai dar o seu jeitinho e vai achar as brechas. Sistema econômico. Letrinhas verdes. A partir de março, a refinaria... Então, a partir de janeiro, a partir de dia 1º de janeiro, agora, ela não vai mais exportar combustível refinado de petróleo russo. E a partir de março, a refinaria não irá mais receber o petróleo russo. A Bulgária tinha até o final de 2024 para fazer isso e antecipou para o início de 2024. Ou seja, ela antecipou em um ano essa decisão aí. Ou seja, acelerou a sua decomposição energética. A independência energética em relação à Rússia. Na verdade, é uma grande cilada para a Europa. Para a Europa continental. Ficamos na região. Em relação com o conflito na Ucrânia, a gente vai para o segundo tema, que é a Turquia bloqueia navios britânicos. A Turquia não é a primeira vez que ela faz isso. Foi fundamental essa conduta da Turquia que bloqueou, lá em 2022, e lá se vão, né? Se vão dois anos já, cara, de 2022. Ela bloqueou não só a entrada de navios da OTAN, como também de navios russos. E evitou que o conflito, houvesse um conflito naval sério no Mar Negro. Até porque ela estaria envolvida no meio disso, porque o Mar Negro banha a Turquia. No mapa eu coloquei, ó, parte da Rússia pintada em amarelo, a Ucrânia pintada em verde, e a Turquia pintada em laranja. E entre a Ucrânia e a Turquia, está ali o Mar Negro que banha também a Rússia. Aquela região de continente de terra projetada em direção ao mar ali, é a Criméia, tá? Que deveria estar em amarelo se o mapa estivesse devidamente atualizado. Perto do X ali, né? No lado ucraniano. Trago a seguinte matéria. A Turquia bloqueará navios caçadores de minas, que são britânicos, destinados à Ucrânia. A questão é por que a Turquia fez isso. Porque a Turquia é um membro da OTAN, assim como o Reino Unido também o é, mas a Turquia é um membro que ele trabalha de maneira problemática para a OTAN. A Turquia costuma se posicionar de um modo bastante complicado para a OTAN. Porque tanto é que a Ucrânia não é membro da OTAN e atua muito mais como membro da OTAN do que a Turquia. Eu não estou aqui dizendo que a Turquia é anti-OTAN, muito longe disso. Só estou dizendo que a Turquia coloca na balança o projeto geral da OTAN, coloca o seu projeto de poder, e aí que a gente fala do Erdogan, e invariavelmente a Turquia utiliza a sua posição na OTAN para ganho de força para o governo do Erdogan. É disso que eu estou falando. Eu não estou aqui idealizando o governo turco que nem quero e nunca fiz. É um governo extremamente ensaboado e ele sempre vai agir no seu próprio interesse. Mas, antes isso do que a Europa, que tem um cabresto da OTAN e age em prol das oligarquias britânicas estadunidenses e dane-se os interesses mesmo dos governantes da Europa continental. Então, só para a gente colocar na mesa essa questão. Letrinhas vermelhas. A Turquia tem o direito internacional de fazer esse bloqueio em períodos de conflito, ou seja, existe esse direito para a Turquia. Ela pode fazer isso em período de conflito. Então, ela está exercendo um direito dela. A Turquia tem esse direito reconhecido internacionalmente de controlar a entrada de navios em tempos de guerra e isso está acontecendo porque é um conflito na Ucrânia. E ela está fazendo uso desse direito para bloquear navios britânicos, caçadores de minas. Boa parte dessas minas que estão colocadas no Mar Negro que a Ucrânia diz que não consegue escoar sua produção agrícola por causa dessas minas, foi o próprio governo ucraniano que colocou. Letrinhas azuis. A Turquia busca ser mediadora da paz no Mar Negro, por isso que ela evita qualquer intromissão de terceiros ali, porque a Turquia quer ser a dona dessas transações entre Rússia e Ucrânia. O que a Turquia quer? Olha, aqui no Mar Negro, no que tanja a Ucrânia e Rússia, eu vou ser intermediário. Tanto é que quando houve um acordo para escoamento de grãos ucranianos entre a Ucrânia e a Rússia, que foi intermediado pela Turquia e a ONU colocou só o carimbo, a Turquia ganhou com isso, ela ganhou comercialmente com isso. Por isso que a Turquia utiliza a sua posição geográfica, que diga de passagem é espetacular a posição geográfica da Turquia, para tirar muitas vantagens. Está aí o Erdogan, líder político turco. Letrinhas azuis, primeiro ponto. A Turquia teme que a OTAN leve a guerra para o Mar Negro, porque as águas do Mar Negro banham a Turquia, logo seria um conflito na costa turca, o que qualquer país tentaria evitar, tanto que bloqueou navios em 2022 e se vocês lembrarem bem, a OTAN fez vários exercícios no Mar Negro, assim como fez no Mar Báltico, antes desse conflito aí começar. Ou seja, a OTAN estava se preparando para o entreveiro no Mar Negro. Quem fechou a porta foi a Turquia. Não mesmo. Eu vi porque eu estava lá. Eu sou membro da OTAN. Eu vi porque você se preparar. E não vai rolar. Isso não vai acontecer. Vocês não vão fazer uma batalha naval no Mar Negro aqui do meu lado para explodir bomba na minha orelha. Isso não vai acontecer. Letrinhas vermelhas. Não tem nada a ver. Quando o Erdogan fez isso, que ele bloqueou ali a passagem, fazendo uso de um direito que a Turquia realmente tem, alguns analistas disseram que o Erdogan é parceiraço do Putin. Não é bem por aí. A coisa não funciona por aí. A gente nem vê a geopolítica por esses termos do parceiraço. Isso aí é uma bobagem enorme. Essa coisa de clube do Bolinha contra o clube da Luluzinha, isso aí é uma grande besteira e até um certo futebolês na geopolítica. Se ele já é pernicioso para entender política, a política nacional aqui no Brasil, que as pessoas futebolizaram completamente a política, imagine para entender a geopolítica, que acaba emaranhando um monte de coisa. Então isso aí não faz o menor sentido. Tem convergências quando necessário e tem inúmeras divergências, inclusive pontos de disputa entre Turquia e Rússia. O Erdogan fez isso para privilegiar os seus interesses. Ele não queria um conflito ali na costa da Turquia. Letrinhas vermelhas. Um conflito no Mar Negro derrubaria a Turquia de sua posição de mediadora. Por quê? Porque forçaria a Turquia a tomar um lado. Então que lado a Turquia vai tomar? Quando ela toma um lado ela perde a posição de mediadora e todas as vantagens que daí decorrem. Letrinhas verdes. O acordo de grãos intermediado pela Turquia só falhou porque a OTAN não cumpriu a sua parte. Ou seja, foi intermediado pela Turquia, a ONU carimbou e estava ali previsto que os países que vinham sancionando a Rússia derrubariam as sanções contra produtos agrícolas e... contra... as sanções sobre produtos alimentares e insumos agrícolas russos. A Rússia se comprometia a não atacar navios ucranianos que saíssem com grãos dali. Foi uma grande jogada. Uma grande jogada da Turquia. Muito bem pensada. Inclusive atrapalhou projetos oligarquias financeiras do setor alimentar que viam nessa crise uma oportunidade. Então a Turquia acabou frustrando isso. A Rússia não atacou os navios e a bolha da OTAN não fez a sua parte. Ou seja, e não só não fez como ainda usou zonas pacificadas ali para atacar a Rússia com drones. Então... O acordo poderia ter funcionado mas não funcionou por causa da selvageria, da desonestidade, da canalice que faz parte do raciocínio da OTAN. O raciocínio das oligarquias financeiras britânicas e estadunidenses que usam a Ucrânia como uma ferramenta. Vamos para o outro fronte de tensão que é a situação na faixa de Gaza, a situação de Israel contra os palestinos, do massacre na faixa de Gaza. Trago o seguinte título lá na caixinha preta. Divisão política volta a fragilizar Israel. Aquilo que estava adormecido por causa dos ataques de Israel. Primeiro dos ataques do Hamas contra Israel e depois da resposta de Israel que gerou ali uma coalizão de guerra para salvar, guardar a existência de Israel. Isso é o discurso do Estado de Israel. Houve ali um tempo de trégua daquelas disputas de facções políticas semicriminosas de Israel. Estou dizendo semicriminosas para não dizer criminosas. São um artifício para florear a coisa, mas na verdade são facções criminosas. Havia ali uma disputa de facções políticas, uma tão nefasta quanto a outra, o sionismo radical, o sionismo extremista e o sionismo de corte liberal, que representam setores de poder do Estado de Israel, da economia israelense. Havia uma disputa escarniçada antes disso. Vocês lembram daquele episódio lá da reforma judicial do Netanyahu que reduziria o poder do judiciário? Não estou entrando num aspecto da legitimidade ou não legitimidade disso, só estou colocando como um embate de forças. Essa situação volta à tona com tudo. Já faz tempo que eu estou falando sobre embates internos, que essa trégua não durou muito e olhem a situação. A Suprema Corte de Israel anula a controversa lei de revisão judicial do Bibi. Bibi é o Benjamin Netanyahu, maneira carinhosa de chamar o Benjamin Netanyahu. É da matéria, não é minha. Está aí um mapa com a faixa de Gaza circulada em vermelho, os territórios palestinos em laranja, a faixa de Gaza, o território laranja menor que está circulado e a Cisjordânia é o território maior Israel pintado de verde. Trago dois pontos, começo pelas letrinhas vermelhas. A batalha entre o Netanyahu e o Judiciário, que na verdade representa uma batalha entre setores de poder em Israel, revela uma disputa de facções em Israel. Ah, eu vou torcer para quem? A princípio, os próprios grupos e formadores de opinião palestinos já deram o tom. dessa disputa aí não se tira nada positivo. É uma disputa de facções perigosíssimas. Ah, eu acho que está certo. São sionismos, sionismos que têm as suas levadas diferentes. Um com o discurso mais conservador e religioso, o outro com o discurso mais liberal e pseudo-progressista. estão cada um com a sua levada. Letrinhas azuis. A disputa retorna em um momento em que Israel sofre um desgaste global e tem dificuldades na faixa de Gaza, mortes de seus soldados, muitos feridos, problemas aí variados de saúde mental por causa do exercício de um conflito, de um massacre tenebroso na faixa de Gaza. E nesse exato momento acontece esse episódio. Tanto é que o Netanyahu está pedindo água. Não, não vamos trazer isso aí de volta agora porque não é momento que você vai dar problema. O Netanyahu ele se complica cada vez mais. Isso é uma coisa que dá pra ver. Tanto é que eu já fiz aqui um vídeo mais ou menos com esse título que Israel já tem o seu bode expiatório e não que ele não mereça passar por isso, mas ele não merece sozinho passar por isso porque muita gente tem responsabilidade junto com ele. Mas o Netanyahu está na fila aí. eu não sei se não vai haver uma manobra pra se jogar todo o extremismo sionista, toda essa galera Ben Guiviris, Motrich, todo esse cacareco aí junto com ele como responsável pelo massacre em Gaza e vão tentar limpar a política de Israel dessa galera aí. Aí vai ficar o que? O sionismo de corte liberal como uma força que governa Israel que é uma luta política e adversários políticos aproveitam o momento. Tanto é que grupos adversários de Israel na região eles observaram. Até não sei se foi algum representante do Hezbollah que não falou. Olha, Israel está muito dividido graças a Deus. Porque quando estão unificados eles fazem um grande estrago. Se divididos já fazem. Letrinhas azuis. A crise política atinge Israel no momento em que o Hezbollah ameaça no norte, ameaça do norte, tem o Líbano, os Ruts bloqueiam o Mar Vermelho ao sul e grupos na Síria e no Iraque atacam Israel e bases dos Estados Unidos. Ou seja, é uma crise interna que aparece num péssimo momento para Israel. Ou seja, pode haver um... Seria uma saída tanto para os Estados Unidos quanto para grupos políticos de Israel que odeiam o Netanyahu e toda essa podreira extremista sionista colocar tudo isso sob a responsabilidade deles. Sai do gabinete de guerra deixa esse pessoal tocar essa guerra e deixa eles naufragarem sozinhos. É uma possibilidade? Ou deixa Israel fazer o trabalho militar aí vai se livrar dos palestinos que é um projeto Estado de Israel vai colocar a culpa no extremismo sionista se livra automaticamente do Netanyahu e depois outro grupo assume a partir dali. Estou colocando aqui possibilidades. Letrinhas vermelhas. Se a oposição abandonar o gabinete de guerra o extremismo sionista ficará sozinho no massacre e toda a responsabilidade lógica porque imagina se já é um gabinete de guerra onde existem forças discordantes na política israelense e já tem isso aí de massacre imagina se deixar Esmotrich Ben Guivir e companhia decidindo tudo sobre os rumos do massacre mas aí meu amigo aí é bem complicado. Trago mais uma matéria sobre a situação de Israel. Ministros da extrema direita pedem reassentamento dos palestinos de Gaza e construção de assentamentos na faixa de Gaza. Eu já falei sobre o Esmotrich apoiando agora eu vou colocar junto o Ben Guivir que também falou sobre isso recentemente outra vez ele reforçou o que ele já havia falado antes então falei sobre isso ontem se eu não me engano e agora falei sobre o Esmotrich recentemente agora coloco também o Ben Guivir o Ben Guivir se uniu ao Esmotrich pedindo a ocupação de invasores israelenses também na faixa de Gaza como já ocorre na Cisjordânia. O Ben Guivir e o Esmotrich um cara da segurança nacional israelense e o outro das finanças e o Esmotrich também é governador de fato da Cisjordânia eles têm isso como o seu norte a sua grande bandeira política que é invadir terras de palestinos e roubá-las esse é o lema do Esmotrich do Ben Guivir eles levam agora essa pauta que não é nova para a faixa de Gaza descaradamente o que já é feito na Cisjordânia letrinhas azuis membros do parlamento disseram que o Ben Guivir e o Esmotrich poderão no futuro comparecer a tribunais internacionais para serem julgados pode haver alguém vai ter que pagar por esse massacre porque está todo mundo vendo isso aí entendeu a coisa completamente despudorada alguém vai pagar por isso pelo massacre na faixa de Gaza alguém vai pagar por isso Israel vai ter que escolher alguém ali para ser sacrificado no altar da opinião pública mais uma matéria tropas israelenses matam palestinos que buscam retorno para o norte de Gaza a matéria continua do Decredo Israel não quer que os palestinos voltem para suas casas no norte do enclave devastado pela guerra como parte de uma campanha de limpeza étnica mais ampla claro que o Decredo não é mídia corporativa usa as expressões que precisam ser usadas limpeza étnica letrinhas vermelhas Israel está concentrando palestinos em tendas no sul de Gaza sob péssimas condições sanitárias e isso gera uma arma biológica sem a necessidade de lançar propriamente uma arma biológica falta de condições sanitárias um banheiro para setecentas e tantas pessoas que foi o número que eu vi faz tempo falta de saneamento falta de alimentação água de péssima qualidade comida insuficiente já tem casos aí de pessoas caçando animais domésticos para se alimentar e organismo fragilizado estresse sobre o corpo das pessoas medo ansiedade problemas sanitários isso aí é uma arma biológica sem a necessidade de lançar propriamente uma arma biológica daquelas de laboratório e figuras do Estado de Israel já disseram que esse fator doença é um fator que joga a favor de Israel ou seja usando como arma assim como usa fome como arma letrinhas verdes Israel pressiona o Egito a aceitar que os palestinos migrem para o país o Egito se recusa por vários motivos que a gente já discutiu aqui e esse episódio estamos falando sim de uma limpeza étnica na faixa de gás mas alguém vai ter que responder por isso aí eles vão ter que decepar algumas cabeças ali e suspeito que seja Netanyahu e o extremismo sionista até porque esse pessoal produz tanto material contra si próprio que quando tiver que julgar o juiz nem vai dizer eu nem vou abrir julgamento vocês tem tanta tanta bobagem que vocês falam publicamente que não precisa nem fazer muito julgamento continuamos em Israel por quê? porque o povo de Israel aqueles que participaram a população israelense que participou da rave da festa rave lá culpa Israel pelo ataque pela insegurança que Israel colocou aqueles aqueles cidadãos que estavam lá naquela festa rave que permitiram a própria existência da festa sabendo que haveria um ataque a questão é que sabia-se do ataque hoje por tudo que já foi dito sabia-se mas não se fez nada agora a questão é descobrir por que não fizeram nada essa é a grande pergunta ninguém sabia não agora já se sabe que sabia eu vou sempre pelos indícios que existem a gente tem que seguir a pureza até que existam indícios não existe ninguém sabia existem indícios de que sabiam bom agora a gente já tem materialidade sobre isso eles sabiam é assim que a gente faz uma análise concreta nada de na minha cabeça fonte vozes na minha cabeça isso aí não então agora existem existe materialidade existe documentação tanto é que alguns de vocês às vezes comentam professor tu acha que isso que aquilo que aquilo outro eu sempre tenho cuidado de dizer até porque eu sou um formador de opinião eu não sei eu nunca cruzei com essa informação eu não tenho acesso a dados que comprovem isso eu posso especular sobre mas nunca posso basear meu pensamento nessas imaginações e fabulações isso aí é um grande perigo o chutômetro mas Israel sabia existe prova disso foram avisados não houve uma atividade contra o ataque a questão é por que trago a seguinte matéria 42 sobreviventes do massacre da festa rave lá processam o sistema de defesa por negligência a matéria continua o processo diz que o partido não deveria ter a festa é parte traduzir como partido mas é a festa que a festa não deveria ter sido aprovada tão perto da fronteira e deveria ter sido dispersa imediatamente quando os militares descobriram a ameaça de um ataque potencial mas não o fizeram porque não levaram a sério o ataque letrinhas vermelhas a inteligência avisou a defesa sobre o possível ataque que pensou ser um alarme falso então forças militares foram avisadas mas por algum motivo os militares disseram que aquilo ali era muito alarde por pouco não se sabe por que motivo é isso que está em discussão ainda letrinhas azuis quando chegaram ao local da festa as forças militares dispararam contra combatentes e civis israelenses a bangu saíram disparando e acertou quem acertar acertou mataram civis israelenses muitos civis israelenses assim como nos kibbutz as forças militares de Israel passaram em geral aos cidadãos israelenses uma parte considerável daquilo que se atribui a mortes do Hamas foram pessoas mortas pelas forças militares israelenses isso já foi isso já está na mídia israelense não sou eu que estou fabulando aqui tanto é que o The Times of Israel é mídia israelense dúvidas que ainda pairam esse episódio de não ter feito nada foi problema de comunicação entre a inteligência e os militares a falha a falha proposital para invadir Gaza ou seja não vamos fazer nada porque aí a gente tem um ensejo para poder fazer algo na faixa de Gaza ou uma manobra política para destruir completamente o Benjamin Netanyahu e pode ser duas juntas não são excludentes não é ou pode ser e essas são as perguntas que ainda estão aí estamos na região vamos falar aqui navio de guerra do Irã passa pelo estreito de de Bab el-Mandeb e entra no mar vermelho ou seja navio de guerra do Irã no mar vermelho depois dos Estados Unidos terem afundado embarcações dos Ruts momento tenso isso aqui é algo muito tenso deixa eu mostrar aqui aquelas águas ali que separam a Arábia Saudita do Egito do continente africano aquilo ali é o mar vermelho até não separei está vendo ali Eritreia e Arábia Saudita de um lado é Eritreia do outro é Arábia Saudita aquela água ali é o mar vermelho o Iêmen está ali ao sul da Arábia Saudita então qual é o ponto os Ruts atacam a partir do Iêmen e tem atacado navios que tem relações com Israel que passam pelo mar vermelho os Estados Unidos afundaram embarcações dos Ruts que são do Iêmen no mar vermelho aí o Irã está ali o Irã no mapa ao lado do Iraque ali colocou o navio de guerra ali para dar uma geral na situação ou seja momento tenso essa questão Estados Unidos e Irã no que tanja ao tema naval é anterior a esse episódio de Gaza o navio iraniano faz incursão após os Estados Unidos terem afundado embarcações dos Ruts no mar vermelho letrinhas verdes Estados Unidos e Reino Unido ameaçam atacar os Ruts no Iêmen e o Irã parece estar alertando sobre os riscos disso ou seja o Irã está dizendo cuidado com o que vocês estão fazendo aqui agora vocês já estão querendo atacar o Iêmen como assim que história é essa situação cada vez mais tensa vamos falar do fato político que ganhou as redes vamos discutir o cenário político da Coreia do Sul e o cenário regional a partir disso claro as pessoas se interessam pelo pelo macabro o ser humano tem essa coisa do assassinato do acidente isso aí a mídia usa e abusa dessas coisas aí então eu vi que a mídia as redes estavam discutindo o atentado contra esse político sul-coreano que é o líder do partido de oposição atentado político na Coreia do Sul matéria da Associated Press líder da oposição sul-coreana esfaqueado no pescoço polícia diz que agressor foi abordado para pedir um autógrafo mapa da Coreia do Sul letrinhas vermelhas a oposição sul-coreana defende uma postura mais branda em relação a Coreia do Norte é uma posição diferente do atual governo que é uma posição hostil estou ocupando os Estados Unidos a OTAN os interesses anglo-ianquis pela facada não só estou falando o que a oposição sul-coreana coloca e o que é situação governo de situação colocam porque a gente vai colocando ele é um político e os atentados tem um caráter político é uma suspeita? pode vamos levantar são hipóteses a gente está colocando aqui hipóteses o projeto da oposição ele é menos agressivo em relação a Coreia do Norte que faz parte do projeto dos Estados Unidos de tensionar a região letrinhas azuis o atual governo sul-coreano que tem como governante o Yun-Suk-Eol tem ampliado a tensão regional consolidando uma coalizão com o Japão que é outra coisa impopular coalizão com o Japão é uma coisa impopular dentro da Coreia do Sul que é o que o atual governo faz letrinhas azuis os Estados Unidos tem feito a Coreia do Sul engolir sapos do Japão para formar uma coalizão formando uma frente bucha de canhão não sei porque eu botei aquele parênteses lá no final está perdido peço desculpas ali então essa coalizão não é popular a probabilidade do atual governo ter angariado insatisfação contra si por estar humilhando a Coreia do Sul perante o Japão não é pequena porque assim existe uma grande raiva e ressentimento no povo sul-coreano contra japoneses que é enorme enorme maior do que contra o povo norte-coreano porque ali é uma questão de regimes políticos não é uma questão de povos diferentes Coreia do Sul e Coreia do Norte agora contra o Japão é uma parada muito grave muito grave pesquisem aí na rede mulheres de conforto que é um termo um eufemismo para um sistema internacional promovido pelo Japão de prostituição de mulheres de toda a região no contexto entre guerras e segunda guerra mundial o que o Japão fez com países do entorno foi brincadeira com a Coreia do Sul então não tem filme sul-coreano que eu não veja que aborde tema histórico que não fale com ressentimento dessa submissão em relação ao Japão então a probabilidade do atual governo se dar mal por causa dessa conduta não é pequena atacar a oposição claro se atacar a oposição sempre é um suicídio político letrinhas vermelhas é medida impopular fazer com que a Coreia do Sul engula o passado expansionista japonês é muito impopular na Coreia do Sul letrinhas verdes anos atrás o político Shinzo Abe que é o cara que eu botei na foto para vocês ele foi assassinado é um político japonês político japonês algumas pessoas na rede recordaram o cara do Shinzo Abe o Shinzo Abe ele tinha ele era um saudosista da era Meiji peço que vocês pesquisem aquele período lá do início digamos assim do crescimento da consolidação de uma ideia de um Japão grande e ele queria também trazer de volta essa ideia de um Japão grande claro que surfando a onda dos Estados Unidos ele nunca escondeu isso mantinha uma relação dura com a China mas me parece que o Shinzo Abe ele tinha mais controle sobre a situação ele tinha um projeto de Japão mais bem estruturado e mais claro do que o que veio depois dele o Fumio Kishida que hoje é o sucessor do Shinzo Abe inclusive era uma figura próxima do Shinzo Abe não me parece ter o mesmo projeto claro sobre um Japão grande surfando a onda dos Estados Unidos de apoio dos Estados Unidos para no segundo momento se desvencilhar não me parece mas o assassinato do Shinzo Abe também se eu não me engano naquele momento foi atribuído a algum motivo religioso extremistas religiosos alguma coisa assim teriam matado o Shinzo Abe mas a figura do Shinzo Abe é uma figura política forte eu acho que o Shinzo Abe tinha sido o cara que tinha sido talvez o político contemporâneo japonês mais sólido a figura mais robusta da política japonesa e algumas pessoas lembraram desse episódio do Shinzo Abe Shinzo Abe no Japão e esse esfaqueamento na Coreia do Sul claro e aí o último tema a gente continua na Ásia vamos falar a respeito dos Estados Unidos e da China de olho nas eleições porque o candidato que hoje é o vice da governante de Taiwan ele deu uma escorregada nas suas falas ali e gerou um rebuliço e a atual governante que é a Tsai Inguyen teve que teve que intervir ali e tentar corrigir a escorregada do cara porque ele deixou mais claro do que o normal e ele sempre deixa muito claro que ele é a favor da independência de Taiwan o que é um grande problema agora ele deixou mais claro do que o o seguro e aí ela teve que intervir trago a seguinte matéria eleições em Taiwan a presidente não é porque assim Taiwan é parte da China com autonomia administrativa então tem essa questão essa ambiguidade sobre Taiwan mas os países do mundo boa parte deles reconhece que Taiwan é parte da China com autonomia administrativa que é o princípio de uma só China e o fato de ser presidente não quer dizer que seja um país só para deixar muito claro mas sempre que se fala sobre Taiwan tem essa ambiguidade e essa ambiguidade tem mantido uma certa estabilidade eleições em Taiwan a presidente Tsai Ing-wen opina depois que o vice dela que é o candidato para ser o seu sucessor enfrenta uma nova disputa pela independência pelo tema independência entendeu porque ele deu uma escorregada e deixou muito mais claro do que deveria que ele é a favor da independência de Taiwan o que logicamente vai levar qualquer movimento de separatismo de Taiwan vai levar o movimento da China por isso que Taiwan tem que tomar muito cuidado com a forma como aborda sua autonomia administrativa a China tem um processo tem um projeto de reintegração de Taiwan plena a partir de movimento político os Estados Unidos tentam evitar isso e estimular a independência tanto quanto pode não começa um conflito porque isso geraria uma pane tecnológica porque Taiwan é um grande produtor de semicondutores de altíssima tecnologia isso geraria um apagão enorme e a quarta revolução industrial iria para o espaço e aqui eu não estou falando literalmente Taiwan é pintado de laranja e a China é pintado de verde não é porque eu pintei Taiwan de laranja que é um país diferente só deixando claro só pintei ali para destacar letrinhas verdes o candidato da situação que é atual vice deixou muito clara sua posição pró-independência mais do que ele costuma deixar porque ele é um candidato para a independência enquanto por outro lado o Kuomintang busca melhor entendimento com a China para ganhar força política quem acompanha a história do Kuomintang desde os tempos da China daquela disputa com o partido comunista chinês contra o Mao Tse Tung tanto é que a história de Taiwan como movimento separatista começa por aí como região que se reconhece como a verdadeira China volta esses tempos dos atritos entre o comunismo chinês e o Kuomintang a história dá tantas voltas que o Kuomintang hoje é a opção chinesa para estreitar os laços mas o Kuomintang está surfando uma onda logicamente se fortalecendo com o apoio da China e a China é lógico que sabe disso porque Kuomintang e partido comunista chinês são adversários históricos hoje não mais hoje não mais pelo menos circunstancialmente e publicamente porque o Kuomintang reconhece que é muito provável que os Estados Unidos seja uma força muito mais nociva para os seus interesses porque qualquer movimento errado dos Estados Unidos ali faz com que a China absorva completamente Taiwan aí não tem nem autonomia administrativa mais entendeu então essas eleições aí em Taiwan a gente está falando assim Taiwan é importante porque é um grande centro de produção de semicondutores sem Taiwan hoje impensável quarta revolução industrial impensável se houver uma pane nessa região aí se houver uma guerra nessa região por causa de Taiwan é apagão tecnológico qualquer cheiro mínimo de uma guerra aí já comprem os equipamentos tecnológicos de vocês aí e reservem nos estoques porque vai ficar feia com ele não estou dizendo que vai ter estou dizendo que sim mas os Estados Unidos estão trabalhando para isso momento final do vídeo que é o momento de passar o chapéu pedir o apoio financeiro para aqueles que gostam do canal que querem apoiar que podem apoiar que veem que o canal é importante para a formação da sua compreensão sobre temas internacionais apenas os anúncios propagandas que aparecem durante o vídeo não garantem a existência do canal o que garante efetivamente a existência do canal é o apoio dado por alguns de vocês que mantém esse trabalho aqui funcionando com o nível de dedicação que exige então sou grato pelo apoio financeiro que alguns de vocês dão e pela confiança no trabalho fico grato por essa confiança três formas de apoio as três são bem-vindas não estão em ordem de importância em cada uma delas vocês optam pelo valor ajudam com o valor que quiserem uma ajuda solidária ajuda quem pode ajuda quem quer e ajuda com quanto quiser já quero ajudar de duas formas diferentes posso pô fico mais grato ainda mas eu coloco três para que vocês optem por aquela que vocês acharem melhor por uma se quiserem mais fico grato claro mas coloco para que vocês optem por aquela que for melhor para vocês primeira forma de apoio por boleto bancário ou cartão de crédito pela plataforma virtual apoia-se que é uma plataforma de apoio virtual está aí o endereço o site o link segunda forma de apoio é pelo PIX está aí a chave PIX que é uma chave de e-mail tem gente que coloca o número do celular número do CPF número do CNPJ como chave PIX eu coloco um e-mail se vocês digitarem escreverem lá na chave PIX pixverdadeconcreta arroba gmail.com vai aparecer o meu nome que é Thiago e vocês podem fazer a doação no valor que vocês quiserem terceira forma de apoio pelo botão seja membro que fica aqui embaixo do vídeo é um botão que fica ali embaixo vocês ajudam direto pelo pelo YouTube tem várias faixas de valor vocês escolhem aquele que mais se adequa ao que vocês querem ajudar ou que podem ajudar repito as três formas são bem-vindas e repito também agradeço aos que apoiam pela confiança no trabalho vou parando por aqui e tchau pra vocês e tchau